Uma curiosidade positiva sobre a cantora é que, além de seu talento vocal e musical, ela também é conhecida por seu engajamento em causas sociais e filantrópicas. Muitos artistas e celebridades utilizam sua plataforma para apoiar e promover questões importantes para a sociedade, como direitos humanos, igualdade de gênero, proteção do meio ambiente, entre outras a cantora, pode dedicar parte de seu tempo, recursos e influência para ajudar organizações sem fins lucrativos, participar de campanhas de conscientização ou promover iniciativas que visam fazer o bem para a comunidade e para o mundo em geral. Esse tipo de envolvimento e compromisso social pode inspirar seus fãs e admiradores a também se tornarem agentes de mudança positiva em suas próprias vidas e comunidades.